Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Ema dedo! Ema dedo! Onde está? Aqui estou! Aqui estou! Como é que vai? Pebe dedo! Pebe dedo! Onde está? Aqui estou! Aqui estou! Como é que vai? Papai dedo! Papai dedo! Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui eu estou, aqui eu estou Como é que vai? Eram dez na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Eram nove na cama e a pequena falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Eram oito na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Sete! Eram sete na cama e a pequena falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Seis! Eram seis na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco! Eram cinco na cama e a pequena falou Vamos rolar, vamos rolar E são todos rolar, vamos rolar Então todos rolaram e um caiu Três! Eram três na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar E são todos rolaram e um caiu Dois! Eram dois na cama e o pequeno falou Vamos rolar, vamos rolar E são todos rolaram e um caiu Era uma cama e a pequena falou Estou sozinha Rampi, Dampi, Censou em um muro Rampi, Dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez Rampi, Dampi sentou em um muro Rampi, Dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez Rampi, Dampi, Dampi, Censou em um muro Rampi, Dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez Rampi, Dampi, Dampi, Censou em um muro Rampi, Dampi caiu no chão Todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo outra vez O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos Em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Músicas Músicas Rampi, Dampi, Dampi, Censou em um muro Lá, Lá, Lá Rampi, Dampi, Censou em uma segunda vez Músicas Músicas Feliz Músicas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 First, procure já nas App Stores por BF100 A esposa leva a criança, a esposa leva a criança Segue em frente, sempre em frente, a esposa leva a criança A criança leva a vaca, a criança leva a vaca Segue em frente, sempre em frente, a criança leva a vaca A vaca leva o porco, a vaca leva o porco Segue em frente, sempre em frente, a vaca leva o corpo O porco leva o cachorro, o porco leva o cachorro Segue em frente, sempre em frente, o porco leva o cachorro O cachorro leva o gato, o cachorro leva o gato Segue em frente, sempre em frente, o cachorro leva o gato O gato leva o rato, o rato leva o rato Sem efeite, sempre em frente, o gato leva o rato O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Sem efeite, sempre em frente, o rato leva o queijo O queijo está sozinho, o queijo está sozinho Sem efeite, sempre em frente, o queijo está sozinho Sem efeite, sempre em frente, o queijo está sozinho O queijo está sozinho O queijo está sozinho O queijo está sozinho O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê O queijo está sozinho, ele disse então Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três O queijo está sozinho, o queijo está sozinho, o queijo está sozinho Se você está sozinho, o queijo está sozinho, o queijo está sozinho, o queijo está sozinho Se você está sozinho, o queijo está sozinho, o queijo está sozinho Se você está sozinho, o queijo 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 está so Rikari-tikari-dok O gatinho ao relógio subiu Até uma hora Ele foi embora Rikari-tikari-dok Rikari-tikari-dok O gatinho ao relógio subiu Até duas horas Ele foi embora Rikari-tikari-dok Rikari-tikari-dok O cachorro ao relógio subiu Bateu seis horas Ele foi embora Rikari-tikari-dok Rikari-tikari-dok O batom ao relógio subiu Bateu quatro horas Ele foi embora Rikari-tikari-dok Rikari-tikari-dok A ovelha ao relógio subiu Bateu cinco horas Ela foi embora Rikari-tikari-dok Rikari-tikari-dok Rikari-tikari-tikari-dok Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First Procure já nas App Stores por BF100 Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Ombro, joelho Pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz, cabeça, ombros, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Pela estrada da cidade, macaco vê a dona linha Macaco olhou surpreendente, a dona linha sumiu Só uma moradinha aqui, só uma moradinha ali Assim como o dinheiro, a dona linha sumiu Ao redor do abuso, caco por segue a dona linha Cachorro achou engraçado, a dona linha sumiu Só uma moradinha aqui, só uma moradinha ali Assim como o dinheiro, a dona linha sumiu A redor de uma loja, macaco por segue a dona linha Cachorro achou engraçado, a dona linha sumiu Só uma moradinha aqui, só uma moradinha ali Assim como o dinheiro, a dona linha sumiu O gato cachorro achou engraçado, a dona linha sumiu Se juntaram e foram atrás, a dona linha sumiu Só uma moradinha aqui, só uma moradinha ali Assim como o dinheiro, a dona linha sumiu O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First, procure já nas App Stores por BF100 Maria tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho, carneirinho Maria tinha um carneirinho Brindinho como a neve Quando o gato e Maria ia, Maria ia, Maria ia, Maria ia Quando o gato e Maria e o carneirinho ia atrás Um dia seguiu até a escola Até a escola, até a escola, até a escola Um dia seguiu até a escola E isso não podia Todos irão e brincaram E brincaram, e brincaram Todos irão e brincaram Com o gato e Maria na escola E o professor mandou embora E o professor mandou embora E o professor mandou embora Mas ele não quis ir E esperou ali por perto Ali por perto Ali por perto E esperou ali por perto Maria apareceu Uff 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 closed Sh T Ng Sor Castro Uff S Cl ана D Caretas me fazem rir Mas criadas me fazem rir Muito mais Um brincar é tão divertido A risada Risada é bom demais Porque eu amo, amo, amo Rir, rir, rir E mesmo rindo muito Quero rir muito mais Eu amo, amo, amo Rir, rir, rir Descanso é o dia ruim E ria pra valer Fantasizadas diferentes Barulhentas ou quietas Você pode ouvir Rir bem na fé, é hora de pintar Sinta essa vontade então Porque eu amo, amo, amo Rir, 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 rir E mesmo rindo muito Quero rir muito mais Eu amo, amo, amo Rir, 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 rir Esqueça o dia ruim Rir, 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 rir Eu amo, amo, amo Hi, 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 hi Esqueça o dia ruim E atrapalhar Dez patinhos que foi mexer Ofinhos, magrinhos, iguais, não vê Mas tinha um patinho muito especial Lideraram os outros com um guap 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 Quá, 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 quá Líder em alguns outros Com o quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Líder em alguns outros Com o quá, quá, quá Não sei na pele Foram passear Andando, andando De lá pra cá Mas tinha um patinho Muito especial Líder em alguns outros Com o quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Líder em alguns outros Com o quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Líder em alguns outros Com o quá, quá, quá O que é isso? O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta Os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo Para seus pequenos Em um só aplicativo First procure já nas app stores Por BF100 Jack e Jill Jack e Jill O monte subiram Buscaram um mar de água Jack tropezou A coroa quebrou E Jill escorregou Jack e Jill O monte subiram Buscaram um mar de água Jack tropezou A coroa quebrou E Jill escorregou Jack e Jill O monte subiram Buscaram um mar de água Jack tropezou A coroa quebrou E Jill escorregou As primeiras amizades do seu quebrou Os primeiros A coroa quebrou A coroa quebrou A coroa quebrou A coroa quebrou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.